Bom, e a Procuradoria-Geral de São Paulo e do Rio de Janeiro estudam entrar com uma ação judicial contra o Uber, que mantém viagens de transporte de passageiros com motos, mesmo depois da suspensão. A gente volta a falar com o Rafael Ferraz. Rafael, a gente não vê muito isso nas ruas de São Paulo, mas a gente sabe o que está acontecendo. Agora, uma nova empresa também vai disponibilizar esse serviço e poderia? Exatamente. A principal concorrente, inclusive, da Uber, que é a 99, ela decidiu, então, implementar essa nova modalidade, que é o transporte de passageiros pago por meio de um aplicativo. Só que, gente, desde o dia 6 de janeiro de 2023, a Prefeitura de São Paulo emitiu um decreto proibindo esse tipo de modalidade, independentemente da empresa. Mas, mesmo assim, tem a empresa, que é a Uber, que está continuando com esse serviço. A Prefeitura disse que ela está preocupada, sabe com o quê? A qualidade do pneu, também do motor, do capacete, entre muitos outros itens que são obrigados, obrigatórios, na verdade. E que ela fala que não vai ter como fiscalizar esse tipo de modalidade e que, por isso, então, emitiu esse decreto. Porém, agora, a Procuradoria Geral do município vai, então, entrar com essa ação e fiscalizar mais firme se está acontecendo, então, esse tipo de transporte. Se for constatado, a empresa pode, sim, ser multada, tanto a 99 quanto também a Uber. E não só aqui na capital paulista, mas também no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes se reuniu esses dias com o prefeito daqui da capital. Os dois estão muito preocupados com a segurança dos passageiros. E lá no Rio de Janeiro, a Prefeitura também estuda fazer esse tipo de fiscalização. É uma polêmica, já que os passageiros queriam pagar por um transporte mais barato agora, que está pesando no bolso tanto o alimento, entre muitos outros produtos. Só que a Prefeitura disse que é um transporte inseguro porque não vai conseguir fiscalizar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.